Durante a pandemia, entre tantos assuntos tão estranhos para a gente conversar, acaba sobressaindo um que é muito chato de lidar com ele, que é a questão da morte. Falar sobre a morte é difícil, apesar de isso ser a coisa mais natural da nossa vida, a gente lida com a questão da morte desde quando nascemos. Agora, falar sobre a morte com crianças realmente é bem complexo, porque as crianças, como todo mundo, também têm o seu luto. E o luto não tem um tempo certo, nem um prazo de validade. Ele dura o tempo que precisar durar e depende muito da relação que a criança tinha com a pessoa que se foi. E se tratando das crianças, na verdade, nós acabamos não percebendo que elas convivem com a morte muito mais do que a gente pensa. Elas vivem um luto dolorido quando perdem um animal de estimação, quando elas percebem uma planta murchar e secar, isso sem levar em conta quando elas brincam de perder ou ganhar vidas num joguinho virtual. Apesar de ser um assunto difícil de tratar, o que não se pode é tornar a morte algo escondido ou poupado das crianças. Não adianta. A morte é um assunto que precisa ser abordado. E, de forma simples e direta, afirmam os especialistas. É preciso usar a palavra morte e evitar comparações como foi fazer uma viagem, ou foi dormir para sempre, foi fazer um passeio distante. Isso pode dar a impressão para a criança de que a próxima pessoa que for viajar não vai voltar, ou que for fazer um passeio não vai voltar. Ou pior ainda, dar um medo danado de dormir, porque se foi dormir para sempre, isso pode acontecer com ela também, com qualquer um. Como não há uma opinião absoluta para concluir esse tema, aqui vai a indicação de alguns livros que falam sobre a morte para crianças e adultos e podem ajudar a gente nesse momento. Música 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 Música